A Glória de Deus Audiolivro de Kenneth Hagan Locução Adailton de Jesus Primeira parte Está escrito no livro de 2 Cronicas capítulo 5 versículos 13 e 14 Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz bendizendo e louvando ao Senhor e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais e bendizendo ao Senhor porque era bom porque a sua benignidade durava para sempre a casa se encheu de uma nuvem a saber, a casa do Senhor e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus Você já esteve entre um grupo de crentes onde a presença do Espírito Santo era tão forte que as pessoas não conseguiam ficar de pé? Eu já Muitas vezes Não sei se acontece o mesmo com você Mas tenho fome de ver mais da glória de Deus manifestada em nosso meio É o que Deus quer Ele está nos fazendo crescer espiritualmente como corpo para que o anunciemos mais e mais em sua presença manifesta Ao nos juntarmos para cultuar e magnificar o seu nome Sobre o que falamos quando nos referimos à glória de Deus Comparemos dois textos para encontrar resposta a esta pergunta A Bíblia afirma que foi a glória do Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai Romanos capítulo 6 versículo 4 Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Está escrito O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Romanos capítulo 8 versículo 11 Portanto, a glória do Senhor é a manifestação do Espírito Santo Por todo o Antigo e o Novo Testamento A Bíblia dá vários exemplos de Deus revelando sua glória aos homens pelo poder do Espírito Santo Vejamos alguns relatos bíblicos em que Deus manifestou sua glória a seu povo Êxodo capítulo 40 versículo 34 e 35 diz Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo Isaías capítulo 6 versículo 1 e 4 No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo As bases do limiar se moveram A voz daquele que clamava E a casa se encheu de fumaça Caramanachúria Ezequiel capítulo 1 versículo 28 Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva Assim era o resplendor em redor Esta era a aparência da glória do Senhor Vendo isto, eu, Ezequiel Caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem clamava Ezequiel capítulo 10 versículo 4 Então se levantou a glória do Senhor De sobre o querubim O charamanacandaramanachúria Indo para a entrada da casa A casa encheu-se da nuvem E o átrio da resplandecência da glória do Senhor Lucas capítulo 9 versículo 28, 29, 32 e 34 Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras Tomando consigo a Pedro, João e Tiago Subiu ao monte com o propósito de orar E aconteceu que, enquanto ele orava A aparência do seu rosto se transfigurou E suas vestes resplandeceram de brancura Pedro e seus companheiros Achavam-se premidos de sono Mas, conservando-se acordados Viram sua glória E os dois varões que com ele estavam Veio uma nuvem e os envolveu E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem Quero que perceba que várias palavras são usadas Para descrever a manifestação da glória de Deus Por exemplo, lemos muitas vezes as palavras Conforme está escrito em alguns textos em Êxodo, em Números, em Primeira Reis e em Isaías Também as palavras resplendor, brancura, resplandecência São usadas para descrever certas manifestações da glória de Deus No livro de Ezequiel, em Lucas Em outros textos, as palavras brilho e luz São usadas em conexão com a manifestação divina Mateus capítulo 17, versículo 2 E Atos capítulo 22, versículo 6 e versículo 11 Durante o meu ministério, tenho experimentado a presença do Espírito Santo manifestada De formas similares às dos textos que acabamos de ler Por exemplo, muitas vezes vi a glória de Deus se manifestar em forma de nuvem Algumas vezes olho por sobre as pessoas quando estou pregando E vejo a nuvem da glória como se fosse apenas uma névoa suspensa acima de suas cabeças Outras vezes, ela se manifesta de forma tal que não consigo ver nada Enquanto estou dentro da nuvem da glória divina Por exemplo, quando eu era ainda um jovem pregador batista Estava pregando na rua certa vez E experimentei uma poderosa manifestação da glória de Deus Isso foi durante a depressão econômica que aconteceu nos Estados Unidos Quando não havia muitos empregos E muitas pessoas ficavam pelas ruas sem nada para fazer Anunciei que iria pregar E logo tinha à minha volta muita gente ansiosa Para ouvir o que eu tinha a dizer Comecei a pregar com firmeza E já passara da metade do sermão Quando a nuvem da glória desceu sobre mim Quando aquela nuvem aparece em uma sala Geralmente enche toda a sala Mas porque eu estava pregando em um ambiente aberto Ela desceu e me envolveu Não conseguia enxergar ninguém Não conseguia ver nem o microfone que segurava Podia ouvir o som da minha voz Mas não podia distinguir as palavras que falava Fui envolvido na esfera do Espírito Santo Quando isso aconteceu pela primeira vez Eu estava realizando palestras para o irmão Gordon Lindesley Nos anos 60 Eu havia imposto as mãos sobre metade das pessoas Na fila da cura Vi então a nuvem da glória entrando no prédio Voltei para o púlpito Porque sabia que se ficasse naquela nuvem Cairia sob o poder do Espírito Santo Juntamente com os outros A nuvem apareceu flutuando sobre a congregação Enquanto isso, as pessoas na fila da cura Tenham os olhos fechados e estavam louvando a Deus Não estavam me olhando Esperei até que a nuvem estivesse acima das pessoas Na fila da cura E então agitei minha mão Ao fazer isso Todas elas caíram como dominós Sob o poder do Espírito Santo Elas estavam experimentando o poder do Espírito Santo Exatamente como fizeram os sacerdotes Quando a glória de Deus encheu o templo E eles não conseguiam ficar de pé para ministrar Segunda Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14 Termina aqui a primeira parte deste audiolivro Veja também a segunda parte aqui no canal Adailton de Jesus Então, gostou deste audiolivro? Deixe seu comentário Sua opinião é muito importante para nós Ajude-nos a produzir mais conteúdo para este canal Curta e compartilhe os nossos vídeos Esta é a forma de nos incentivar A produzir mais vídeos Para sua edificação espiritual Compartilhe os vídeos deste canal E que Deus te abençoe poderosamente Em o nome de Jesus E que Deus te abençoe poderosamente 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 E que Deus te abençoe poderos